O desagradável foi o que fizeram com o Mário. Ele foi pegar a pasta dele cheia de documentos importantes e tava tudo do meu lado com o iogurte. Ai, meu Deus. Onde é que tá o Mário? Eu vou falar com ele, eu vou pedir desculpa. Não, não, ele já foi. Ele saiu desesperado pra ver se conseguia salvar alguma coisa. Agora teve mais. Sabe o Aurélio? Pegaram o tênis dele e encheram de geleia. Ele saiu irritadíssimo. Você me desculpa, por favor, me desculpa. É... Olha, a academia vai encontrar o responsável por essas loucuras todas e amanhã mesmo eu vou falar com o Eric e nós vamos investigar o caso, tá? Peraí, Paula. Fizeram alguma coisa com você também? Não sei, você tá assim tão nervosa. É que essa situação é muito desgastante pra mim e eu tenho medo de ir à falência. Isa, quem é aquele estúpido que tá dando mole pra mamãe, hein? Ah, que estúpido, Fábio. Que tá dando mole. Ele valeu o Juca, Fábio. Não tem nenhum clima de paquera ali, não. Olha, Fábio, você tá ficando píssico, hein, garoto? Entendeu? Não tem nenhum clima de paquera ali, não tem nenhum clima de paquera ali, não tem nenhum clima de paquera ali. E aí A CIDADE NO BRASIL Quer dizer, a maniação tá um caos Ai meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer, gente Pois é, Ana Paula, algumas coisinhas eu consegui dar um jeito já Por exemplo, na sala de estar colocaram aquelas almofadas Assim, como é que eu posso dizer? Aquela almofada que faz aquele barulhinho constrangedor Você não sabe o que eu tô falando, né? É, de pum mesmo, né? É isso, Ana Paula, com todo respeito, tá? Eu tirei de lá A piscina de hidromassagem tava toda vermelha, parecia sangue, sabe? Aí eu dei uma provadinha, era xarope de groselha, dona Paula Tive que esvaziar e encher tudo de novo Ai, que horror, meu Deus do céu Tá vendo? E tem muito mais Toda hora aparece gente com ketchup Manchando a roupa, sabe? Cabelo cheio de óleo que fizeram no shampoo Sabe essa coisa de maluquice, não? Um problema nunca vem sozinho Primeiro é o Roberto Depois dessa promissória que tá vencendo O dinheiro que eu não tenho pra pagar E agora esses atentados contra os alunos Meu Deus do céu, é muita coisa pra uma mulher sozinha Ô Eric Lisnabuco, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão investigar, descobram quem é que tá por trás disso Pelo amor de Deus, me ajudem Mas é claro, eu vou deixar Com licença Vamos, vai, vai Parece que o mundo tá desabando sobre a minha cabeça, Luísa O que mais tá me faltando, hein? Ah... Desmarcar o meu dentista? Menina, quase que eu esqueço Doutora Mauri, eu tenho que ligar pra ele Vamos lá Doutora Mauri Doutora Mauri Ai, doutora Mauri Ah, doutora Mauri Ué? Foi você que riscou o nome dele? Eu? É Deixa eu ver, mãe Ei Ué Ô mãe Mãe, você não reparou que riscaram todos os nomes de homem? Ué, mas o doutora Mauri não... Não, mãe, você não precisa falar mais nada Mãe, eu já tenho tudo que eu precisava pra pegar esse vândalo Peraí, ô Luísa Luísa, peraí, eu não tô... Ai, se eu pego quem fez barba, cabelo e bigode no meu escovão Ai, se eu pego essa desgraçada, a dona Paula vai saber disso, vai sim Ô, Candelara, você viu meu irmão? Não, minha filha, eu não vi não Tá, obrigada Nada Cael, sabe onde tá o Fábio? Infelizmente eu sei, Luísa Olha, o Fabinho tá terrível hoje Quase afogou um garoto lá na piscina Por quê? Não sei, parece que ele comentou que sua mãe era uma gata Tive que botar ele de castigo, porque... terrível E ele ainda tá lá? Tá, ele ficou lá Tomando um sol depois da aula Tá, valeu, obrigada Eu sabia, Fábio, eu sabia que era você que tava por trás disso tudo Ah, me larga, me esquece, me deixe, entendeu? Ah, não é como você é criancinha, não é? Que bobinho Quer dizer que o bebezinho achou que fazia nossas brincadeirinhas sem graça Ia tirar todos os homens de perto da minha mãe Pelo menos eu tento, viu, garota? Eu não sou igual você que fica vendo a minha mãe chorando pelos cantos E não faz droga nenhuma, entendeu? Ah, é, mas presta atenção Você piorou muito mais o estado dela Porque agora ela vai ter que gastar uma grana Pra consertar todas essas besteiras que você fez Poxa, Fábio, a minha mãe cheia de problemas E você com esse ciuminho ridículo Olha, eu só quero ver o que a minha mãe vai fazer Quando souber que é o próprio filho dela Que tá destruindo o nome da academia, hein?